Bom dia, obrigado pelo superchat, parabéns pelo vídeo de ontem sobre o Brasil em primeiro lugar, mudou a minha opinião e da minha família sobre o senhor, parabéns pelo trabalho. Obrigado, William, fico feliz e, na realidade, a gente está colocando de maneira bastante clara para que as pessoas saibam quem é o interlocutor deste lado, né? Por mais que eu diga para vocês que, olha, eu não tenho interesse em obtenção de nada que seja implícito, oculto e tudo mais, mas acho que vocês têm todo o direito, na medida em que eu me exponho, a conhecer um pouco mais sobre quem é este interlocutor que vos fala. Por mais que meu trabalho seja desinteressado sob o ponto de vista do que eu elenco aqui verbalmente, é direito de vocês conhecerem um pouco mais, até porque muita coisa é dita aí nas redes sociais, né? Tem gente que nos chama de fascistas, tem gente que nos chama de comunistas, tem gente que nos chama de membros do Foro de São Paulo, tem gente que nos chama de homem branco, hétero, cis, sudestino e não sei o quê. Acho que vocês têm todo o direito de conhecer um pouco do que a gente pensa, um pouco do que é a nossa vida e um pouco do que é a nossa família, como é que a gente imagina um Brasil que possa ser mais efetivamente adequado ao que eu imagino que seja a necessidade de todos, tá? Mas aqui o ambiente é sério, gente. Eu quero, de alguma forma, deixar um legado de contribuição para o debate público sobre o aspecto da geopolítica, da geoeconomia e do conhecimento que a geopolítica é a geoeconomia, as intercorrências da geopolítica e da geoeconomia no destino e na vida de cada um, tá? Então, conhecer a geopolítica, conhecer a geoeconomia é fundamental para que, inclusive, possamos defender a nossa Amazônia. Eu dizia ontem, mas vou repetir pela dinâmica da presença dos internautas, que os jornais de economia dos Estados Unidos estimam em 12 trilhões de dólares o valor das áreas, das reservas de minério, de petróleo, de gás, das áreas onde os russos já têm consolidado presença na Ucrânia. Se você fizer uma conta simples, em regra de três, em relação à Amazônia Legal Brasileira, que é 60% do nosso território, nós teríamos já um valor absurdamente maior, talvez aí 15 ou 20 vezes maior, pelo menos, né? em relação a este valor estimado pelo Financial Times, pelos jornais ali que têm muita circulação em Wall Street. A questão é que a Amazônia Legal Brasileira tem muito mais recursos do que essas ricas, já ricas áreas aí no Dombás, por exemplo, e no sul da Ucrânia. Então, é importante que nós conheçamos tudo isso, porque, certamente, a nossa Amazônia, e não é a teoria da conspiração, é uma realidade, estimada na observação histórica e estimada e vista também no que está acontecendo agora no mundo, é um dos próximos alvos dessa turma. Eu não tenho dúvida disso. Porque se eles já foram buscar o petróleo no Iraque, se eles já foram buscar o gás no Afeganistão, se eles já foram buscar as riquezas do Sudão do Sul, provocando uma secessão no Sudão a troco de defesa dos direitos humanos, que eles ignoram, por exemplo, na central nuclear de Zaporizia. Se eles já foram buscar a desintegração da Iugoslávia, se eles destruíram a Líbia, levando a Líbia a um período medieval. Vocês acham que eles teriam algum escrúpulo em relação à Amazônia brasileira? Com que pretexto? Nenhum. Nenhum. É uma questão de tempo. E eu sempre digo, primeiro vem a demonização, depois vem a sanção, e depois vem a ocupação material. Ou, no caso do Brasil, especialistas militares colocam isso de maneira bastante adequada, você pode ter a negação de uso, que pode oferecer com uma baixíssima incursão militar material em áreas pequenas do norte do Brasil, você pode isolar Manaus. Manaus pode ficar sem combustível, Manaus pode ficar sem alimento, Manaus pode ficar sitiada, e você pode forçar com isso, por exemplo, o governo brasileiro a assinar tratados e acordos que não sejam do interesse do Brasil. E nós estamos vendo, gente, toda uma realidade de constrangimento nas organizações multilaterais dos interesses do Brasil. Então, se a gente não tiver a consciência e a análise, porque, olha, depois ninguém pode dizer que está desavisado, depois ninguém pode dizer, por exemplo, eu vou falar mais uma coisa muito polêmica aqui, gente, olha, bom apetite, Diana, um abraço. Eu quero dizer uma coisa muito polêmica para vocês, eu sei que para o senso comum do cidadão médio brasileiro, você falar em Operação Lava Jato, você vai falar em combate à corrupção, e todo mundo quer combate à corrupção. Eu acho que é algo pleno, não tem discussão em relação a isso. Agora, se você for analisar com profundidade o fato das campeãs brasileiras, os players globais, nacionais, terem sido afetados, o fato de nós termos um ataque importante à petroquímica, um ataque importante à indústria de proteína animal, à indústria naval, à indústria nuclear, à Petrobras, à indústria petroquímica, reitero aqui, a tudo que nós tínhamos aqui de competitivo em relação ao mercado internacional. O fato de as empresas também terem sido punidas enquanto os CNPJs deveriam ser preservados, porque a Alemanha nazista, a Alemanha nazista, preservou, perdeu a guerra, mas a Alemanha preservou as empresas que colaboraram no regime nazista, que não há nada de mais repugnante. Mas não destruíram as empresas porque os desempregados e as famílias dependentes não poderiam ser afetados. Aqui no Brasil as empresas foram destruídas, a construção civil foi destruída, pesada, a petroquímica foi destruída. Então, eu acho importante que você... O cara que trabalha o dia inteiro... Alguém fez um comentário nesse sentido e eu quero concordar. O cara que trabalha o dia inteiro não tem tempo para entender e nem precisa, muitas vezes, porque ele está motivado a sustentar a sua família, levar leite, arroz, feijão para a mesa. Mas, e se alguém disser para ele que é contra a Lava Jato, vai imaginar que o cara está defendendo a corrupção. Mas eu não tenho dúvida, e faço das palavras do Hélder Fernandes, bom dia, já, boa tarde, 12 horas cravados, as minhas. Guerra híbrido e deficiente. Porque, veja, combater a corrupção é desejo de todos, está certo? Mas não é tão simples assim, Iago Fernandes, não é tão simples assim. Se fosse um combate à corrupção, eu acho que ele é universalmente e suportado por toda a sociedade. Mas a destruição do Parque Nacional, da indústria da construção civil pesada, os ataques ao BNDES, os ataques à Petrobras, isso não é imotivado, gente. Isso não é imotivado. O tempo vai mostrar. Eu falei sobre isso quando 85% do Brasil era a favor. Hoje, a minoria do Brasil ainda continua crendo nessa falácia. Mas o fato é que tudo, como a Silvia está colocando aqui, foi destruído. Nosso parque industrial foi destruído. Isso não se trata, gente, de dizer que a gente defende corrupto ou defende bandido. Pelo contrário, acho que o corrupto e o bandido tem que ser punido, tem que ser preso, tem que ser condenado. Agora, concordo com o Hugo. Eu acho, Hugo, que realmente as pessoas gostam de apontar o dedo. Agora, nós temos que ver, sob o ponto de vista, inclusive, uma coisa que eu quero colocar para vocês, e é importante, porque está dentro da nossa análise, boa tarde, Nara, muito obrigado, é que essa turma da Lava Jato, eles apoiam o Maidan. Majoritariamente, eles apoiam a Revolução Colorida. Não há uma coincidência muito grande que eles apoiam o Maidan? Se você entrar na página dessa turma aí, você vai ver que tem bandeirinha da Ucrânia, você vai ver que, geralmente, esse pessoal defende a Revolução Colorida que aconteceu no Maidan, defende os ataques dos Estados Unidos ao Iraque, a destruição do Yugoslávia, a destruição da Líbia, a criação do Sudão do Sul. Está tudo muito claro, gente. Está tudo muito claro. Eles pegam uma tese que é simpática a opinião pública, mexem muito com o ressentimento das pessoas. Cara, você trabalha 12, 15 horas por dia. Você sofre para pagar suas contas. Quando você sabe que tem um cara que está roubando e ganhando dinheiro fácil, claro que você vai se aliar com o cara que está dizendo que está combatendo esse ladrão. E aí você vai dizer, pô, estou com ele, estou fechado. Agora, não tem dúvida nenhuma que, a partir da exploração do seu recentemente, você foi enganado. Isso foi uma grande enganação. Foi uma grande enganação. Por que eu me esforço tanto para mostrar para vocês o que está acontecendo lá na Ucrânia e que não se importam com vidas? Porque as vidas não importam. O bem-estar do cidadão não importa. A verdade não importa. A verdade não importa. A ética, o parâmetro da ética não importa. O que importa para essa gente é se locupletar, colocando que os seus masters, os seus patrões, quem manda, o dono globalista, o globalista, o patrão desse tipo de operação, está se locupletando, porque ele divide a sociedade brasileira, ele coloca a sociedade brasileira conflagrada. Essa gente comemorou a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, dizendo que era um sopro de democracia. E vocês veem como o Joe Biden capitaneia a economia dos Estados Unidos, a indústria de guerra, o complexo militar e industrial. Está muito fácil, gente. É como dois e dois são quatro. Agora, o cara que trabalha 15 horas por dia e ouve dizer aí que tem um sujeito que está roubando a Rede Globo todo dia mostrando um duto de dinheiro voando e tudo mais, fica muito claro. Fica muito claro. Fica muito claro. Roger, a turma da Lava Jato é a turma do ex-juiz, do ex-ministro. E um monte de gente aqui que eu não vou citar nome, que eu não vou dar escada para eles. Eles não precisam de escada. Até porque ainda tem muito incauto que acredita neles. Mas eu espero que as eleições nos coloquem no devido lugar, do seu ponto de vista histórico. do seu ponto de vista histórico. Gente hipócrita. Eu entrei no embate na rede social com uma dessas figuras, vinculada a ela. A acusação que me foi feita é que eu teria frequentado uma festa em um shopping luxuoso em São Paulo há 15 ou 20 anos atrás. Eu não tenho nada para esconder em relação à minha vida. Nada. Eu nunca visitei sede da CIA com agenda oculta. Eu nunca frequentei salões de Mônaco com oligarcas, com traje black tie na posição de bajulador. Está certo? Eu nunca frequentei palestras, nunca proferi palestras do ex-governador de São Paulo, da sua turma aqui, que mandou a tia do café ficar em casa. E o pessoal passou mal por isso, gente. Passou mal por isso. É, Juscelio Assis, eu não tenho dúvida que foi em nível mundial e que atua em nível mundial.